O tempo não para, o tempo não para. E a vida é tão curta para a gente perder tempo com coisas do passado. Nós estamos no mês de dezembro, e o mês de dezembro tem o Natal, o Ano Novo, muitas festas, muitas comemorações. E eu sei que vão existir pessoas que não vão comemorar em família por conta de coisas do passado. Já está na hora de superar, de entrar num propósito com Deus para conseguir liberar o perdão. Quando alguém estiver no caixão, tudo que a gente venha fazer vai ser banal. Um eu te amo, a pessoa não vai ouvir. Um abraço ali no caixão, a pessoa não vai sentir. E é necessário que a gente venha se esforçar um pouquinho para poder deixar coisas do passado para trás. Relevar algumas coisas. Pedir ajuda a Deus para que isso venha a acontecer. Talvez nesse momento alguém possa estar dizendo, ah, mas falar é fácil, você não passou o que eu passei. É verdade. Falar é mais fácil do que praticar. Mas eu quero te dizer que é necessário falar sobre isso e se esforçar para colocar em prática. Porque tudo o que Deus quer é que você vive em paz. Tudo o que Deus quer é que você viva o que Ele preparou para você. Aí o inimigo, ele sabe que o teu Deus, ele é grande. E tudo o que ele faz é bom, é agradável. O nosso adversário, o nosso inimigo, ele não quer nos ver felizes. Ele tem inveja disso. Porque ele foi expulso do céu, sem direito de perdão. Nada que ele possa fazer, fará com que ele volte para lá. Então o que ele faz? Ele trabalha 24 horas para infernizar nossa vida. Ele trabalha 24 horas para poder nos destruir. Ele trabalha 24 horas para fazer com que nós venhamos pensar negativo. Venhamos olhar mais para as coisas ruins do que para as coisas boas. Fazer com que coisinhas pequenas venham transformar em uma coisa grande. Prejudicando famílias, relacionamentos, prejudicando comemorações de final de ano. Prejudicando, roubando a paz, a alegria e a bênção de Deus sobre a nossa vida. E nós precisamos saber disso para que nós venhamos entrar em um propósito, um hábito de orar. Orar, 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 orar sem cessar. Pedir para Deus nos estruturar. Pedir para Deus nos dê equilíbrio. Pedir para Deus nos blindar. Pedir para Deus, sabe, nos ajudar. Para que nós possamos andar. Segundo a vontade do Senhor. No caminho. Ei. Ei. Libera o perdão. Abraça sua mãe. Seu pai. Seus irmãos. Sua família. Existem amigos de verdade também. Todo mundo é falho. Todo mundo erra. Nunca se esqueça. Que você também falha. Que você também erra. Que nós possamos prestar mais atenção no Pai Nosso. Nós falamos assim. Perdoai os nossos pecados. Assim como nós perdoamos. Os nossos devedores. Perdoai os nossos pecados. Nós pedimos para Deus perdoar os nossos pecados. Assim como nós perdoamos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu era para ser uma pessoa amargurada. Eu era para ser uma pessoa. Sabe. Uma pessoa agressiva. Sabe por quê? Na minha infância. Fui abusado sexualmente. Na minha adolescência. Fui agredido injustamente. Na minha juventude. Alguém da minha família. Diz que eu não iria conseguir gravar. Não iria conseguir nada. Porque eu morava de favor. Irmão. E como você conseguiu liberar o perdão? Orando. Pedindo ajuda a Deus. Alimentando o meu coração de coisas boas. Sim. Às vezes vem os pensamentos. O porquê disso. Porquê daquilo. Porquê que Deus permitiu. Porquê assim. Porquê assado. Ei. Eu não tenho respostas. Mas pela palavra de Deus. Eu posso ver. Que Deus tem propósito em tudo. Então eu me alimento disso. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito em tudo. Que Deus te abençoe. Poderosamente. Tá bom? Um grande abraço. Se você está sentindo vontade de enviar essa mensagem para alguém. Faça isso. Compartilhe. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Tá bom? Nós não estamos aqui à toa. Estamos aqui debaixo de uma direção divina do céu. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau. O que é isso?